Olá, queridos amigos, e o nosso estudo continua no projeto Reavivados por Sua Palavra. Quando pensamos em adoração, geralmente ligamos a mesma aos louvores e aos sentimentos que estamos celebrando a Deus. O Salmo 100 é o auge do grupo de Salmos desde o 95. Neste Salmo, o autor faz um convite universal para que todos os povos da terra se juntem a Israel em coro para louvar a Javé. É lindo ver nas palavras do salmista o louvor sendo prestado a Deus por ele ser o Criador, benigno e fiel. Além disso, também é dito que Javé é o pastor universal e que somos seu rebanho. Portanto, o salmista começa chamando os povos da terra para celebrar a Deus e segue com a tônica da alegria. Louvar o Senhor com o coração cheio de alegria está ligado com serví-lo, com o mesmo sentimento. Uma das frases que enchem nossos olhos no Salmo é quando o mesmo expressa que Javé é Deus. Não existe nenhum outro que ocupe o lugar do Senhor. Somente Ele é o Deus verdadeiro. O atributo de Criador faz Javé se destacar acima de qualquer outro Deus pagão ou de qualquer outra filosofia, mostrando assim sua divindade e seu poder Criador. Ele nos fez e nos remiu. Somos dEle pela criação e pela redenção. Somos seu rebanho e Ele é o nosso supremo pastor. Que privilégio ser pastoreado por aquele que é o Senhor. Provavelmente a cena do santuário estava envolvida na escrita do Salmo. Ao chamar o povo para entrar pelas portas e pelos átrios, o salmista está apontando o momento de adoração e o mesmo traz alegria por estar relacionado com a salvação. Logo surge uma reflexão em nossa mente. Com que sentimento a nossa adoração está sendo dada a Deus na atualidade? O Salmo ensina que esse momento deve ter como plano, como pano de fundo, a alegria para que possamos bendizer o nome do Senhor. Quando a melodia de louvor é a atmosfera do céu e quando o céu vem em contato com a terra, há música e cântico. O final do Salmo 100 expressa a bondade de Deus, sua misericórdia infinita e sua fidelidade maravilhosa. Todas essas características apontam para o Criador que é digno de nossa adoração. Esse pensamento é expresso nas seguintes palavras. O dever de adorar a Deus se vazia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem existência. E onde quer que se apresente na Bíblia seu direito à reverência e adoração, acima dos deuses, dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. A partir de hoje, amigo, erga seu louvor a Deus com alegria. Celebre seu nome com todo o coração, reconhecendo-o como seu Criador, Pastor e Redentor. Ótimo dia para você, para sua família, na presença do Pai Celestial. Ótimo dia para você. Tchau, tchau.